Minas, sejam bem-vindas ao Ateliê da Célia e vamos de um novo ponto, vamos de rechilier, vamos continuar aquele ponto que eu coloquei, o primeiro, o número 1, né? Aqui é o número 2. Aqui é o número 2. Então, você pega o cordão que tá no seu tecido já e você vai cobrir este cordão. Tô cobrindo ele de linha amarela, porque eu comecei com linha branca, mas eu vi que não dava certo, porque vocês não iam ver bem. Eu quero mostrar bem ele a vocês, como é. Viu? Assim, viu? O cordão é colocado todinho com esse ponto que eu ensinei a vocês, ponta alinhava, o cordão de linha osso. Então, agora, a gente, vamos cobrir esse cordão, pra fazer o nosso rechilier. Esse rechilier não é vazado. Ele é o rechilier sem ser vazado. E aí, você vai cobrindo assim, os gais vai ser de rechilier. E aí, rosas, depois eu volto gravando outro vídeo pra fazer a rosa pra vocês verem. Primeiro, vamos fazendo de passo a passo, porque não dá pra ensinar tudo de uma vez. Ele é bem juntinho aqui. Esse aqui é o nó, depois é cortado. Não tem problema. O problema é só você cobrir o cordão. Não é engraçado? Porque antigamente as coisas eram mais seguras, mais resistentes. Eu não sabia, eu vim saber há pouco tempo, que o nome desse cordão era esse. Eu pensei que isso era linha de crochê. Mas quando eu vi, eu fiquei boba. Que coisa diferente. Eu vou cortar esse nó. Porque eu já posso cortar ele, porque eu já tô no meio do bordado. Então, eu já posso cortar ele, que ele não se desmanche. Eu tô usando essa linha Círculo 125, aquela do tubinho pequenininho. Essa aqui. 125. Ela é muito boa pra cobrir assim. O rechele, depois de colocar o cordão, ela é boa. Já fica um ponto bem. Tá vendo? Isso aí é você colocando de um lado e de outro. Tanto de tempo que as meninas pedem. Pra mim fazer esse ponto, não tá nem no gibi. Mas eu tava sem essa linha. Eu queria ensinar com essa linha. Eu gosto de ponto assim, bem antigo. Bem diferente. Totalmente diferente. E é fácil. Veja que é fácil. Pra você encher um pontinho desse aqui. É super fácil. Porque simplesmente você está só tirando a agulha de um lado e colocando no outro. Só de um lado e colocando no outro. Tá vendo aí? Aqui você tá cobrindo o cordão e bordando ao mesmo tempo. Só não faz quem e não quer. Aqui tá fácil demais. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Chega aqui, eu emendo com esse outro. E aqui eu vou descer. Aqui, ó. Deixa eu ver pra vocês, ó. Tá vendo? Como fica? Tá vendo como fica? Agora, depois, no terceiro vídeo, que esse é o segundo. O terceiro vídeo, ainda hoje eu quero voltar preencher na rosa. Pra você ver como é. Ok? Então, se vocês gostar, compartilhe. Dê seu joinha. Comente. Comente que eu gosto de ler os comentários de vocês. Eu gosto demais. Então, fica na paz de Deus. Um beijo pra todos meus amigos e todas as minhas amigas. E peço a vocês que dê o likezinho de vocês pra mim, pra me ajudar, ok? Tchau, beijo. Beijo.